Conforme informações do jornalista Veneca Zagrande do SBT, Iago Pikachu teria aceitado proposta do Shimizu S-Pulse para deixar o Fortaleza. O atleta se agradou com o projeto apresentado pelo clube japonês e aguarda pagamento da multa recisória ao tricolor de aço, estipulado em 1 milhão de dólares, 5 milhões de reais. O clube japonês vai pagar a multa recisória do atleta de forma integral. O valor da transferência deve ser feita nos próximos dias, já que a janela do futebol japonês será aberta na próxima segunda-feira dia 11. Pikachu terá contrato de dois anos e meio com o Shimizu e vai receber três vezes mais do que no tricolor do Psy. Com 30 anos de idade, o ala direito vai buscar a independência financeira. Contratado pelo Leão em 2021, Iago Pikachu possui atualmente um contrato com o Fortaleza Sport Club até o final de 2023. O clube deve ser comunicado da decisão do jogador nas próximas horas. O atleta é a principal peça do esquema do técnico argentino Juan Pablo Voivoda. Em 2022, Pikachu participou de 42 jogos do Fortaleza e tem 25 participações diretas em gols. Ele balançou as redes 17 vezes e distribuiu 8 assistências. É isso aí torcedor leonino. Conforme o jornalista, Iago Pikachu já aceitou a proposta e o clube será comunicado a qualquer momento. Para mais notícias se inscreva no canal, deixe o like no vídeo. Muito obrigado e até a próxima notícia do Fortaleza Sport Club. E aí